Como é que você se chama? Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues? Você é o jogador? Exatamente, camisa 9, fazedor de gol Ai meu Deus! Sim! Esse aqui é um sócio cruzeiro sempre Ele já foi em vários jogos esse ano Ainda não tem ingresso aqui pro jogo contra o Fortaleza A gente chamou ele no Whatsapp Ele tá um pouquinho desconfiado, com medo de ser golpe Mas ele vai atender a gente Fala galera, a gente vai ligar pro Marcelão aqui Um torcedor de suma importância Que a gente tá contando com a presença dele Tanto na quarta-feira quanto no sábado Beleza? Fala aí, irmão! Fala Marcelo, beleza irmão? Beleza! Tranquilo? Como é que tá? Bom! Rapaz, deixa eu te falar uma coisa Tô sabendo que a gente tem jogo amanhã E você não garante o ingresso ainda, rapaz? Belezinha? Meu parceiro aí, ó Ah, beleza? Tranquilo? É, eu tô ligando pra chamar vocês pro jogo, pô Tem que comprar ingresso pra assistir a gente no Mineirão Mas arruma o ingresso aí, ôi Mas aí, ó Eu te liguei aqui pra te convidar, pra te incentivar Pra apanhar a gente aí nesses jogos importantes De coração mesmo, a torcida de vocês vai ser muito importante Espero que você possa comprar o ingresso E comparecer lá pra prestigiar a gente, né? Fazer uma festa lá no Mineirão Não, beleza! Tá show de bola? Tá lá! É, eu conto com a pergunta de vocês, hein? Valeu! Valeu, abração! Seu amigo Marcel, eu tô te mandando um recado Que tá aguardando o ingresso Pediu pra falar com você Que tá aguardando Se eu pagar o ingresso dele, vai abrir um precedente pros outros jogadores Aí é com vocês, eu posso pagar o ingresso É 40 o ingresso dele? É, mas você podia pagar uns 4 ingressos aí hoje Eu pago Eu pago? Se liga pro Marcelo aí Marcelo, a gente tava te testando aqui Você acabou de ganhar um ingresso pro jogo de amanhã Quarta-feira Pra assistir a vitória do Cruzeiro, se Deus quiser Ah, demorou Acabou de ganhar ingresso Tá fechado? Fechou Faltou do meu menino agora Tem um menininho lá de 10 anos Tá beleza, tá pago o ingresso do teu menino Os dois ingressos Mas vocês tem que ir lá pro Mineirão E fazer registro lá Tá fechado? Eu vou lá, ué Fechado Valeu Valeu O Marcelo já tá garantido já Ele é o filho dele, né? Vamos ver que é o próximo que vai ganhar o ingresso aí Fala, Ricardo Beleza, irmão? Tudo bem? Fala, Marlon 100% E aí, beleza? Tranquilo O que que é isso? Vou dar até um print aqui Tira o print aí, tá maneiro? Ah, já tá aqui Rapaz, tô passando aqui pra fazer um convite pra você, né? Comparecer no Mineirão amanhã às 7 horas Uai, com o convite dele não tem como é que usar não, né, Marlon? Não, exatamente Tô sabendo que você é sócio aí Sempre assíduo no Cruzeiro Sempre ajudando a gente Desde já te agradeço Em nome de todos os jogadores E conto com a sua presença no Mineirão amanhã E já vou te adiantar, hein? Você acabou de ganhar o ingresso pra assistir o jogo amanhã Opa, que maravilha Não, mas ó, incentiva a galera a comprar o ingresso aí Pra comparecer lá, pra ajudar a gente Seus amigos aí, familiares Que a gente conta com o apoio de vocês aí Pra voltar a ganhar os jogos Que é muito importante, viu? Ah, então beleza Com a minha presença lá e 3 pontos garantidos Uma assistência com o Marlon Boa, obrigado, Marlos Salto demais Satisfação, Ricardo Fica com Deus aí, hein? Conto com você lá amanhã Oi? Flávia, querida Tudo bem? Já, amanhã Tô sabendo aí que você Oi? É sócio do Cruzeiro Tá sempre acompanhando a gente aí Sim, por quê? Não, amanhã você tem que ir lá torcer pela gente no Mineirão 7 horas da noite É porque eu cheguei de viagem Eu tava de férias E amanhã eu começo a trabalhar Mas à noite eu não trabalho Aí eu cheguei de viagem Não tinha nem olhado ainda não Tá certo E se você ganhar o ingresso Você vai no jogo? Claro Com certeza Então, beleza Então, ó Vou contar com a sua presença Você tá ganhando o ingresso Pra prestigiar a gente amanhã Às 7 horas da noite Ai, que lindo Mas eu quero ver você aí, ó Trazendo o máximo de gente que puder Pra acompanhar o nosso jogo Faz o pessoal comprar ingresso aí Pra ajudar a gente Pra ir lá ser essa força extra aí Pra gente buscar a vitória Pode ser? Pode Como é que você se chama? Bruno Rodrigues Bruno Rodrigues? Você é o jogador? Exatamente Camisa 9 Fazendo de gol Ai, meu Deus Ah, você quer rir, né? Eu tô tirando a foto aqui Porque minha sobrinha é louca com vocês Ai, eu vou tá assim Eu vou lá amanhã Pode ser rir Sem problema, então Leva tua sobrinha Sobrinha da sobrinha Primo, parente E vambora, tá bom? Tá bom Um abraço Beijão do Bruno Faz gol pra gente Fala pra sua sobrinha Que o Bruno Rodrigues ligou pra você Tá bom Eu vou falar Obrigada Tchau É o Bruno Rodrigues, rapaz O homem faz gol Entrando a torcida ainda Tá brincando, né? Sim Tchau 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 Obrigado.